O policial troca tiros com bandidos durante tentativa de assalto na Cidade Nova. Circuito de Segurança registrou o momento em que outro policial que passava pelo local testemunhou a ação e enfrentou os criminosos. Deixa eu trazer mais detalhes desse circuito. Esse aqui é o policial, tá? Aqui é o policial que testemunhou tudo, saiu, foi baleado, tá? Ele é baleado porque os criminosos atiram contra esse policial e contra o outro sargento da PM que estava dentro do carro. Eles foram baleados. Esse aqui tomou um tiro na costela e o sargento da PM foi baleado na panturrilha. Os criminosos aí tentaram escapar, um deles foi baleado e não resistiu. Vamos trazer agora mais detalhes na reportagem do nosso Vinícius Caliço. No ar. Correria e desespero logo no início da manhã. Testemunhas que passavam pelo local fogem e um taxista sai do veículo tentando se proteger atrás do carro. Na calçada, crianças correm desesperadas e esse motociclista volta na contramão. Tudo aconteceu na rua Freicaneca, esquina com a rua Heitor Carrilho. No momento em que dois criminosos tentam roubar um carro prata, a rua vira uma praça de guerra. Esse outro ângulo mostra um dos criminosos fugindo e um policial correndo atrás dele e atirando. Repare que por pouco o agente não foi atropelado. Um bandido que participou da ação foi baleado e morreu na hora. Dois policiais também foram atingidos. Foi aqui que a troca de tiros aconteceu. Os dois policiais foram baleados na perna e nas costas, passaram por cirurgia e estão fora de perigo. Agora, a polícia civil tenta localizar o suspeito que fugiu. Agentes da delegacia de homicídios da capital estiveram no local para fazer a perícia e esclarecer os fatos.